Opa, fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal, galera, e hoje eu trago para vocês uma gameplay de um jogo bem interessante chamado Knife and Hine, que basicamente é um jogo de sobrevivência, que tem versões para PC e já chegou basicamente para mobile mas a boa notícia, e o porquê eu estou trazendo o jogo novamente para nós conhecermos juntos aqui no canal é que os desenvolvedores do jogo lançaram uma versão, digamos que gratuita para você baixar chamadas por eles mesmos de uma versão freemium, nem é premium e nem free to play, uma freemium que basicamente segundo eles é uma versão que você vai baixar gratuitamente e jogar como anúncios, compras embutidas ou algo desse tipo, mas sim uma versão gratuita do jogo que até o momento ou até então era uma versão paga você só conseguia jogar comprando o jogo, então é uma boa notícia, então vamos conferir o jogo e se vocês gostarem tem como vocês testarem o jogo, baixar e jogar gratuitamente nessa nova versão do jogo que agora chega com acesso gratuito para a galera, beleza? lembrando que com algumas condições, com anúncios, entre outros detalhes dentro do jogo, beleza? então vamos conhecer um pouco mais do jogo, principalmente a você que não conhecia então vamos lá galera, aqui a gente pode criar o personagem, escolher basicamente o que a gente quer aqui embaixo tem algumas informações, a floresta do lobo, caolho e piedosa, não sei o que vai contando a história ali aqui nós temos alguns mundos que a gente pode estar escolhendo a gente está começando, se a gente escolher esse mundo aqui que basicamente fala do local, podemos escolher esse outro aqui, pântano, água do deserto a gente pode escolher basicamente um mundo para começar eu vou escolher esse aqui que é a coluna do urso ancestral para a gente iniciar então você escolhe o mundo para iniciar assim como você escolhe também o personagem, basicamente o guerreiro lembrando que é um jogo de sobrevivência vikings então todos os personagens, a ambientação, toda voltada para a ambientação e o enredo vikings nós podemos escolher o vikings comum embaixo vem contando a história de cada personagem a valkyria, o biseque, que basicamente é o cara mais fortão o xamã, que até então deva-se a um personagem mais voltado para elementos mágicos enfim, e ele mostra todos os detalhes de cada personagem e onde eles são mais fortes, onde eles são mais fracos e vai depender de cada um eu vou aqui com a valkyria, vou clicar nela para iniciar a gente vai estar iniciando o jogo, está em português e caso você também goste do jogo, queira comprar a versão totalmente paga do jogo que é totalmente liberado, você pode acessar ali e comprar a versão premium do jogo lembrando que a versão premium normal, se eu não me engano ela ainda encontra-se disponível para você baixar a versão normal do jogo essa versão aqui foi uma atualização do jogo recentemente o jogo ele é o mesmo, caso você já conheça o game ele não mudou, não é o novo jogo, ele é o mesmo jogo porém agora com essa versão aí, freemium freemium, segundo os próprios desenvolvedores uma versão gratuita com anúncios e essas coisas mais que vão aparecer dentro do jogo, beleza? então a versão gratuita com anúncios para estar desbloqueando ou você tendo acesso ao jogo, tá? vamos lá, ele está mostrando ali o painel de ações do personagem clique para pular, então vamos lá estatísticas atuais, aqui a gente pode seguir tem informações ali, controles, vai mostrando sobre os detalhes dos controles vamos pular isso aqui, tá? e vamos lá a gente pode se movimentar mais rápido ó, ou mais devagar temos ali aí aqui nós temos uma opção de construir que é construir equipamentos e ó, a gente pode fazer algumas coisinhas aqui ó, escolher produção a gente pode escolher fazer aqui a estufa galinheiro curral para ovelhas com algumas desses materiais aqui aqui nós podemos fazer o que aqui? aqui a gente pode construir castelo, fortaleza tudo isso vai, digamos que vir de certa maneira como um atributo para nós, né? a gente precisa dos recursos para estar fazendo isso aqui você tem dois caminhos aqui para seguir, tá? eu vou para o de cima aqui mesmo ó, eu tenho aqui o ataque mas eu não tenho em quem atacar, né? tem uma mãozinha para pegar os materiais tem um escudo e em cima acho que é a nossa mochila, né? correto, ó é um jogo que, assim, já tem bastante tempo que saiu para PC mas fez bastante sucesso no PC ó, vamos bater no bichinho já bati no bichinho ali deixa eu agora coletar aqui um desses recursos aqui adicionado, tá ali o que é aquilo ali? dente de leão vamos bater no bichinho ele fugiu, mano vai matar ele bom ó, se não me engano tem um inimigo ali logo à frente deixa eu pegar esse recurso aqui deixa eu pegar aqui isso aparece o símbolozinho para pegar tá vendo que em cima fica um anúncio, galera? então é basicamente isso aí, ó agora é isso ah, pensei que era alguém, mano aqui tem um outro entrar o que é isso aqui? deu a ser um uma dungeon, né? ou algo assim, ó entramos ali vamos conhecer isso aqui de repente a gente volta só para dar uma conhecida deva ser dungeons assim, alguns locais como cavernas esses locais assim para explorar para estar conhecendo e ganhando alguns recursos ou alguma coisa nesse tipo eu não me recordo muito do jogo até porque eu não joguei tanto o jogo, tá? pode conversar aqui com com alguém aqui vamos lá conhecimento e lá vem meu meu pesado hóspede não é sempre que eu venho quer um resto um rastro novo é isso mesmo aqui no fim do mundo deixa eu me dar uma olhada em você herói de Niferhand não fique tão surpreso eu sei de muita coisa e já esqueci de mais coisas do que você vai aprender na sua vida tá? ainda melhor papo furado vamos lá vamos conhecer um pouco mais aqui dentro caraca, bem bonito o local aqui, mano sentinela do trono a gente só sentou no trono ali legal, mano legal não tem nenhum botão de ir mais rápido a pessoa do trono é esperta ele volta pro trono legal é uma espécie de uma masmorra ali mais pra poder tirar onda mesmo entrar ali sentar ali no negócio ali e basicamente é isso, galera vamos lá vamos tá dando uma olhadinha um pouco melhor aqui pelo caminho ó, tem mais bichinhos cara, esses bichinhos é bom matar eles deixam alguma cozinha pra gente ali é uma masmorra tá vendo, galera? matei um puro títio vamos pegar a carne pegamos aí tem outra masmorra mas eu não vou pegar agora não tem árvore pra gente pegar também mano que a madeira a madeira a gente pode coletar, né e fazer outras coisas lá o jogo tem sistema de câmeras aí em 2D como vocês perceberam, né eu tô batendo em quê aqui, velho? ah, peguei madeira pra caramba ó, tem uma ovelhinha aqui ela não vai passar por mim não, eu vou pegar ela, mano o machado tem desgaste tá, galera? vocês perceberam aqui ele tem desgaste cai, bichinho vamos pegar isso aqui vai ela vai passar aqui eu pego ela vamos coletar isso que tá aqui, mano ó ela não vai passar por mim vamos lá vamos pegar isso aqui toma quase que opa, essa abóbora aqui eu não posso perder, né, mano na hora certa eu te acerto, bichinho mais uma tu morre foi como assim pegar carne, mano ó de carne que sobrou pra gente vou pegar aqui mais esse recurso aqui caramba tem muita coisa, mano o jogo deve ter atualizado porque da última vez que eu joguei primeiro que ele não tinha as cores tão mais tão vivas eu acho que eles fizeram a versão um pouco mais light do jogo, tá parece que os gráficos eram mais realistas na outra versão que eu joguei a outra versão aparentemente isso aqui tá mais leve ó, bichinho entrou no coisa a hora que eu fui aqui tem mais alguma coisinha pra gente entrar é que eu trouxe pelo caminho né, cara mas eu pretendo tá dando uma explorada um pouco maior aqui pra gente ó, bichinho passou ó vai pra onde vai pra onde filha vai morrer de novo ó, ovelhinha pronto pegaria a carne dela opa novo nível de conhecimento alcançado nível de caçador 1 opa legal aí com esses recursos a gente pode tá melhorando né a fortaleza as outras as outras construções a mais no jogo é um jogo de sobrevivência com essa temática viking né e é lógico que sistema de câmera ali isométrica né isométrica não em 2D dá um ar diferente mas ele é um jogo de sobrevivência como vocês percebem de coletar itens coletar madeira coletar materiais pra tá melhorando né o seu personagem em diversos aspectos subindo inclusive level tá ó pode subir level ó deixa um pouquinho pra trás que a gente tá dando uma explorada um pouco maior a gente pode fabricar alguma coisa vamos lá altar disponível pra peças componentes necessários a gente pode fazer alguma coisa ali ó encantamento do búfalo efeito de amuleto de defesa tipo encantamento a gente pode criar um legal mano legal e já foi ó o lugar é grande nova nova para o local como é que é cidade templo floresta do lobo a gente já vai pra um outro local ou não é que a gente se move não é como é que a gente se move a gente já vai pra um outro mapa lembrando que nós tínhamos dois caminhos né nós tínhamos aquele primeiro caminho lá no início e o segundo caminho aqui eu tô achando que essa versão ela tá um pouco realmente mais light né o gráfico é um pouco menos realista floresta do lobo caolho inimigo eu não achei nenhum ainda tá vou mostrar aqui inimigo pra vocês mas eu não tô achando por enquanto não pegar essa abóbora aqui ó isso sentinela do trono vamos lá a senhora do reino dos mortos pousou o seu olhar sobre você guerreiro traga sua alegria de volta com uma nova vitória colete três madeiras vamos lá foi fabricamos um trem ali ó bom o som ambiente legal acessar masmorra aqui é uma masmorra bichinho ali tomou não toma não e a gente vai fazendo vários mapas tá vendo a gente pode ter tá ligando eu acho que aquela ali onde clicar a gente volta pro nosso mapa onde tem a nossa base né pro nosso castelo eu acho que é mais ou menos isso aí tá eu acho não tenho total certeza não mas vamos ver isso aqui ó entramos nessa masmorra aqui a primeira masmorra de fato eu acho que aqui a gente vai enfrentar mais inimigos mas a gente pode melhorar o personagem né pode evoluir é bem interessante cara é um jogo que é bem legal e pra galera eu acho bem legal uma ideia bem legal agora gratuita esse jogo porque é um jogo legal e aparentemente ele tá tá um pouco mais light mano vamos ali ó o que a gente acha nessas masmorritas aqui vamos pegar algum recurso de gogumelos é pra cá não tem nada tem algumas masmorras que não tem nada né velho ah ó chegou os inimigos ali vamos detonar mano pô estamos tomando dano bonito hein velho caraca só que o bicho dropa alguma coisa né mano então vamos ver o que eles droparam pra gente ó pô minha bolsa tá cheia mano eu tenho dois machados eu tenho um picareta eu tenho um montão de coisa mano aqui ó tá vendo o videozinho ali acho que se a gente assistir a gente libera mais um slot é mais ou menos assim que vai ver essa pegada desse novo jogo aqui tá galera se eu comer acho que se eu comer isso aqui eu não sei nem como é que usa será que é aqui é aqui é aqui ó tem um arquiflecha mano ó mas não tem equipado não né estatística agora a gente pegou mas não tem como pegar mais tá então eu não vou seguir pra dentro eu vou eu vou voltar né eu vou sair da masmorra a gente tá com a mochila cheia e aí a gente vai lá pra pro nosso pro nosso lugar onde tem o nosso castelo lá e lá a gente pode fazer várias coisas melhorar vários recursos lá vão estar disponíveis é um jogo bem interessante agora gratuito aí vale a pena você tá jogando né testando e conhecendo um pouco melhor clica aqui e a gente volta pra eu creio que a gente volta pra nossa ah não aqui a gente entrou pra linda masmorra novamente é isso ah não aí não é isso mesmo ah é aqui a gente sai ó então é só pra isso só entrei e saí de novo caramba mano bom beleza aqui a gente pode voltar tem algumas quests ali ó que fica disponíveis pra gente cumprir tá vendo ó conhecimento lá vem meu prezado hóspede não é sempre que eu vou é aquela mensagem que chegou lá na verdade não tem uma missão em si né mano a gente pode voltar ou seguir o caminho vai depender muito do que você quiser explorar tá tem algumas opções que eu não sei como é que funciona tem uns slots ali em cima que abriram ali abre o mapa mano cidades do templo pântano caraca mano luna ancestral ó essa cidade a gente pode tudo teleportar mano aqui ainda não ó deixa eu teleportar pra cá só pra mostrar pra vocês como é que funciona eu também até pra mim mesmo porque eu não sei como é que funciona esse teleporte do jeito correto né mas vale a pena conferir ah isso aqui é onde nós estávamos ó cidade do templo e aqui é o pântano que onde eu tava aqui não tá liberado eu preciso chegar lá quando a gente chega no local aparece a opção de teleportar tá vendo terreno de dragões de gelo ó e aqui é o pântano que eu já como eu já entrei lá caminhando né os mapas se interligam você consegue fazer esse teleporte quando você já acessou o local pelo menos uma única vez tá então aí dá pra você acessar coluna de gelo ancestral mano ó ah não eu cheguei no outro local do gelo mano ó então a gente pode explorar todos os mapas aqui encontrar os inimigos explorar as dungeons ó bom mano caraca que da hora velho mas morra ali também a gente chegou no mapa do gelo é perto do mapa do pântano né e os locais cada local ele apesar de ter alguns dos recursos né que você encontra um no outro você aqui também consegue encontrar recursos diferentes não são todos os recursos que você encontra no mesmo mapa não tá e aqui é a cidade central tá vendo ou você pode gastar um dinheirinho pra voltar ou você vê um videozinho assim que vai funcionar né essa nova mecânica de Neyfenheim galera o jogo é bem legal vale eu achei bem interessante essa essa adição ali ó já um novo local aqui a cidade do templo ó várias coisas pra fazer aqui ó caraca mano tá bem da hora mano bem da hora então eu queria mostrar um pouco do jogo pra vocês tá então é isso galera agora o jogo tá mais né gratuito ali pra vocês vocês podem acessar e apenas assistir alguns vídeos tá podendo ter bastante conteúdo não sei se é basicamente a mesma versão o mesmo tamanho da versão totalmente paga mas pra você que queria jogar o jogo de maneira oficial sem aqueles trâmites né e de uma versão agora gratuita você já pode baixar o jogo tá bem legal ao meu ver o jogo recebeu uma aparentemente tá um pouco mais light né tá um pouco mais suave mas continua com a mesma essência jogo bem interessante sobrevivência aí com uma pegada bem legal pra quem curte algo medieval viking tá bem da hora e é lógico que agora gratuito ficou bem melhor essa versão tá bem legal beleza obrigado vou tá encerrando por aqui fiquem com Deus fui galera